Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui é o Fala Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um Speed Test, dessa vez trazendo o Pfeister 811 contra o Zentorno e contra o NTXF, finalmente o Zero apareceu, ele já disse que era pra gente não pedir pra ele se apresentar, então Zero, se apresenta. Na internet tá uma droga, viva a viva. Massa, é isso aí. Uh, anarcocapitalista. Enfim, Starbucks se apresenta. Alô pessoal, sou eu mais uma vez, você tá um destaco cheio de mim. Não sei, se fosse o povo estar um destaco cheio, acho que já tava de mim, já tá com mais de 70 vídeos aí. Bom galera, Starbucks tá em posse doente, o Zero tá em posse dos entornos, eu vou entrar agora contra o Pfeister, explicando aqui o Speed Test pra quem nunca viu os Speed Test, né, um joga granada, vamos até o final da rua, o outro joga granada, a gente volta até onde a gente partiu, troca todo mundo de carro e em seguida faz o teste mais uma vez, indo e vindo. Vamos lá, quem joga granada primeiro aí, quem já... Bracito pra fora. Jogou. Foi. Então. Bom. Se o Zenitor não é o mestre... A gente tem uma tristeza. Se o Zenitor não é o mestre da arrancada e esse carro teve a arrancada melhor que ele... Não tem nem muito o que falar. Bom. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. O que é aquele avião ali, taxiando? Aqui não é o coronel, não? Não. Coloca, os bots tão... Tão taxiando o avião ali. Bom, vou jogar a granada. Bota aí mais pra trás, velho. Vou botar aqui. Eu tô taxiando o meu carro. Granada tá lá? Ah, galera, o coronel tá aí no teste também, tá? É só que ele fez a proeza de não ter carro e a gente pediu pra ele trazer o T20 e ele conseguiu morrer no meio do caminho. E ter o carro apreendido. Ainda tem esse detalhe. Pra que corpo eu tô levando? E ele tá tentando entrar por trás ali do aeroporto. Agora a gente inverte os carros. A inversão... Ô, Zero. Pega aqui o... O 811. Star, pega lá o... O ventorto. Cuidado aí com a polícia. O coronel vai entrar no tapa também. Vamo lá. Também. Vamo lá. Why not, né? Joga a granada aí, algum de vocês. O ventorto. O ventorto. Ralazero. Ralazero. O ventorto. O ventorto. O ventorto. O ventorto. O ventorto. O Zerio deve ter tido algum problema mental. Que ele se travou aí. Tem alguém espirrando aí. Coronel, joga a granada aí. Ae. tá lá e saúde o zero tá com um delay mental sério é isso velho se disparou agora na frente o gato é igual o modo dele zero mod menu porque é isso pois é bom é aquele negócio era o que a gente já esperava se o carro ganhou do t20 ganhou do osiris não esperava muito ele ganhar do zentorno e do entity não então galera é tá aí é todos os speed testes né que a gente consegue fazer a gente ainda não tem ninguém aqui teve coragem de comprar um ader para entrar nos speed testes mas é isso aí galera starbuck de suas considerações finais agora realmente é as considerações finais que a gente basicamente já testou contra todos os carros menos contra o reaper que a gente já sabe que vai levar um pau do 811 né então deixei suas considerações finais todos vocês usar uma tristeza o o oitocentão e 20 21 são bons mas com o parou sobretudo teve a grata surpresa que é o novo que faz 3811 é a estrela desses testes né mais uma vez eu bato na mesma tecla contra o x80 então a gente precisa fazer tudo de novo mais uma vez pra ver pra ver realmente qual foi o lance do x80 porque é zero quando a gente fez contra o x80 indo eu ganhei, foi e voltando o starbuck ganhou coisa assim ficou tipo pau a pau precisa ver isso ai então galera tem alguma consideração o carro vale muito a pena isso ai realmente que nem o coronel falou até no video passado ele com certeza ta o melhor custo benefício ele ta por 1 milhão e 150 mil e ele da pau num carro que é 2 milhões e 200 então por ai você já tira lembrando que ele é 1 milhão e 150 mas com a tunagem ele fica custando ali mais ou menos 1 milhão e 500 1 milhão e 400 mil então que nem o zero disse o novo pifaster 811 ta valendo muito a pena então sintam se a vontade pra comprar esse carro porque é o auto show coroner algo a dizer? não 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 falou tudo cara é não vou vender minhas muamba ali que eu vou comprar um 811 é é beleza galera então esse video vai ficando por aqui eu peço pra que todos vocês se despeçam podem se despedir ao invés de estar jogando gás em mim falou 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 galera e lá vai o zero tentar tocar fogo em mim então galera esse video vai ficando por aqui como vocês podem ver o capeta ta pegando fogo e ta um fumaceiro da porra aqui eu não sei ainda se é o inferno ou se é o show do Bob Marley mas capeta é Bob Marley pode ser também beleza galera se inscrevendo por aqui mais uma vez aquele abraço valeu falou e eu fui